Olha, vamos chamar então aí o nosso vacinômetro para a gente ver como é que está aí a vacinação no nosso país, né? Esses dados que nós temos aí, a população-alvo é uma população de 6.505.292. As pessoas vacinadas, aliás, eu vou voltar para o início aqui, para o quadra azulzinho, para que você entenda melhor, né? São doses aplicadas, são 4.660.766. Pessoas vacinadas no momento são 4.064.092 da primeira dose. Já na segunda dose são 596.673 pessoas vacinadas e a população-alvo é em torno de 6.505.292 pessoas. Esse é o público-alvo de todo o Brasil do vacinômetro, que o vacinômetro nos mostra agora, né? É importante, né, essa vacinação, que dessa sequência, nós temos aí uma perspectiva, né, de que toda a população brasileira, né, além do público-alvo, mas toda a população brasileira até 2022, né, ou até o final de 2021, toda a população esteja, então, aí vacinada. Esperamos que isso aconteça de verdade. Legenda Adriana Zanotto